E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Então, estamos aqui atualizando os dados do açude pedras brancas. O açude pedra branca fica no distrito de Banabuiu, aqui do Ceará. A barragem, as águas, fica no distrito de Quixadá. Mas vamos lá. Pedra branca tem uma capacidade de 456 hectômetros cubo, que coloca ele como o sexto maior reservatório do estado do Ceará. No dia 13 de 6 de 2020, ele estava na cota 114,80. Tinha perdido um centímetro nas últimas 24 horas desse dia. Estava com 9,89% da sua capacidade. Mas eu aumentei isso aqui um pouquinho, mais informações. E não vou ler aqui a parte do aporte. O aporte, vocês estão vendo aqui, aporte final. E vamos ver se fica só por aqui mesmo. No dia 13 de 6 de 2021, um ano depois, estava na 112,66. Nas últimas 24 horas, não tinha perdido nada, nesse dia. Estava com 5,19% da sua capacidade. No dia 13 de 6 de 2022, hoje, está na 114,65. Nessas últimas 24 horas aqui, também não perdeu nada. Está com 9,50% da sua capacidade. Nas últimas 24 horas, não teve nada. O seu volume hoje já é de 43,30 hectômetros cúbicos. Na régua de 100%, olha só. As águas do Pé das Brancas estão aqui. 9,50%. Beleza? Olha, ele está faltando 12,35 metros para sangrar. Isso aqui é o Zapote 2020, 2021 e 2022. Dê uma paradinha no vídeo e dá uma olhada para o vídeo, não fica grande. E vamos ver. Vamos acrescentar mais informações aqui e falar menos. Beleza? Show de bola. Tamo junto aqui com atualizações do Açúl de Pedras Brancas. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. Tom Aventuras. 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 Tom Aventuras.